é um árvore que estava na frente da casa e que ameaçava toda a estrutura daqui né com o vento eles estão cortando é o dono do lugar meu proprietário que está fazendo o Gérard c'est du beau boulot, eu vou filmar um pouco, é a fim do arvore, é preciso filmar é preciso filmar, eu preciso filmar, eu preciso filmar até quando ele cortou a branche antes que ele... são realmente especialistas, ele fez isso bem o cara eu encontrei coisas que eu não conto, tentei, olha e olha eles não tem medo, eles não tem medo não tem medo, não tem medo olha E aí, eu vou ver como ele faz, se você voa isso, né? Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. P***, ele está chegando. Miquel. É bom, né? Já comprei? Eh? Ué, ué. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL